Começando o vlog de hoje, entrando no Espírito Santo! Uhuuu! Chegamos no sudeste depois de, sei lá, 3 meses e pouco no nordeste E 4 mil quilômetros nos rodados Passamos por 7 estados, esse é o oitavo, esperamos viver aventuras incríveis aqui Vem com a gente! Bom dia! Bom dia! Tem 40 centavos e 50 para ajudar no trono? E é isso gente, fomos recebidos no Espírito Santo com o primeiro pedágio do sudeste Foi quanto aqui? 3,40 3,40, pelo menos é baratinho É, com preço ok E a gente na viagem inteira até hoje só pagamos 2 pedágio na Bahia Então agora no Espírito Santo a gente já pagou um só para entrar É o pedágio da entrada Esperamos que pelo menos a estrada seja boa Porque na Bahia a gente pagou pedágio para andar em estradas muito ruins, né amor? Sim, verdade! Então esperamos que pelo menos as estradas sejam boas Estamos animados para essa nova aventura Que vai mudar cenário, vai mudar clima, vai mudar um monte de coisa A gente está bem animado! A gente não vai andar tanto assim no Espírito Santo hoje A gente está indo, eu acho que é para a primeira praia que tem no Espírito Santo Que é Itaúnas Que parece ser um lugar bem bonito Nos falaram muito, muito bem desse lugar Parece que tem um apoio, um ponto de apoio realmente lá, né? Que é assim, tem banheiro, tem água, tem vários viajantes que ficam lá Então parece ser bem legal, faz tempo que a gente não fica com um ótimo viajante Não fica num lugar assim, exato E a gente resolveu dar uma passada e ver como é E aí a gente vai aproveitar e mostrar um pouquinho da cidade para vocês Falaram que é muito aconchegante, é um destino bem legal Tô curiosa Também tô curiosa Vamos lá ver, né? Vamos ver E chegamos em Itaúnas Deixamos o carro aqui, ó Vamos tentar aproveitar a sombra da árvore Sim! Não tinha nenhum viajante aqui quando a gente chegou E a gente vai ver agora se... Porque assim, é nesse centro esportivo aqui Que geralmente a galera deixa usar banheiro, água e tal A gente vai ver como é que é A gente pode Não tem ninguém aqui no momento, mas o portão fica aberto Não tem cadeado Um amigo nosso disse que consegui apoio aqui Mas não vamos entrar porque chegamos agora Não falamos com ninguém Não vou sair entrando em nenhum lugar Mas... Ele disse que pode usar Mas vamos me informar depois e a gente descobre Mas agora vamos montar o carro Porque a gente precisa comigo Terminamos aqui, agora vamos fazer um rango A gente botou o carro com as costas pro campo Porque assim, a rua aqui na frente, tá vendo? É toda de areia Então quando passar alguém de carro ou moto Sobe muita poeira Como a gente mantém o porta-malar aberto Bastante tempo Vai encher de poeira Então é melhor botar um pouco ao contrário Só que em compensação Durante a tarde não dá uma sombra boa Acho que pelo menos temos uma árvore bem grandona do lado Então... Vamos fazer tudo ali debaixo daquela árvore Tem bem simples arroz com cenoura Esse negócio aqui, ó Que a gente comprou faz um tempo e não comeu ainda É isso aqui Manjuba Boca-torta Manjuba, boca-torta no bolo de tomate, é isso Tá rolando uma briga feroz aqui, ó Desses dois passarinhos com o cachorro, ó Presta atenção Agora eu acho que eles vão deixar o cachorro em paz É, deixar o cachorro em paz Mas nossa, tava uma briga Aí, ó, ó Ó De novo, de novo Toma Sai daqui, vacilão Perto do meu ninho Ó isso Eles estão com o ninho bem aqui do nosso lado E eu vi que tinha um movimento aqui na árvore E o cachorro veio chegando aqui perto, minha filha E ele falou que não Vai sair atacando o cachorro E expulsaram o cachorro Expulsaram o cachorro Não tô vendo o ninho não, mas não vou mexer não, gente Deixa aqui Vamos guardar essas coisas aqui Lavar, na verdade E vamos dar uma volta, né, amor Vamos conhecer Itaunas E mostrar pra vocês tudo As ruazinhas, gente, são todas de areia Não tem nem calçamento aqui Eu acho que só aquela rua da entrada principal Que tinha um tipo de calçamento Asfalto e tal, né, amor? Mas... É muito gostosinho, assim Bem em casa de cidadezinha praiana Sabe quando você pensa assim na cidadezinha praiana É isso aqui, assim Muito legal Até agora tá achando muito gostoso aqui Demais E aqui, ó, tem os comérciozinhos de tapioca Parece uma parte mais turística aqui Cheio de estabelecimentos pra você comer Restaurante, sorvetrias Tais coisinhas Tais coisinhas Pousadinha Pousadinha Muito legal Muito, muito legal A árvore do quintal da sua avó Toda no crochê, gente Fez até roupa provável Olha só E aqui é o mapa da cidade, ó Gente, tá bem aqui, ó O carro tá aqui Aí a gente já andou E agora a gente tá aqui, ó E a gente vai chegar aqui A gente quer fazer isso A gente quer vir aqui Passar o rio E pegar isso aqui Pra sair lá na praia Pra ver como é a praia Enquanto isso eu vendo a cidade Sim Aqui é tipo uma praça, ó A igrejinha que a gente viu lá no mapa Igreja de São Sebastião Pena que tá fechada Se tivesse aberta Eu ia entrar lá pra mostrar pra vocês E olha o tamanho desse tronco Dessa árvore aqui Pequi Vinagreiro Olha o tamanho desse aqui Passa na frente aí Só pra eles terem uma noção de tamanho Muito grande Leva moral ali dentro É, muito maior do que o Celta Olha só o tamanho desse negócio, gente Pô Tem uma ponte ali E acho que ela tá pra cima do rio Sim Tá tudo bom Rio Itaúnas Aí aqui a pontezinha pra atravessar Só pode passar um carro por vez E aí aqui o rio Tem umas crianças tomando banho no rio Não tem nenhum aviso, né amor De que o rio é polido ou não Aparentemente não Isso que pode, eu acho É Acho que pode tomar banho Você pode pescar Pescas com varas Você não pode pescar de rede ou coisas assim Entendi Só passar um carro por vez, ó E aí é só entrar aqui É uma trilha bem curta, ó 700 metros E chega na praia Uhu E agora a gente atravessa por uma ponte Que está assim, ó Ela dá umas balançadinhas Tem umas tábuas soltas Então é bom Ficar ligado Mas ela é curtinha, né Tá um medinho de passar Então você tava meio solta, né Uhum Balança Mas acabou já Curtinha E aí chegamos nessa placa Por aqui você sobe a duna E já sai na praia É um atalho E pela direita tem Mata, dunas e praia Qual que a gente escolhe? A gente vai escolher o mais longe Porque fala Casa do Tamandaré E a gente olhou aqui Que passa perto da vila antiga E a gente quer mostrar pra vocês, né Se tem alguma coisa E a gente quer ver também Então vamos pelo caminho mais longe Pra poder ver isso E na volta a gente volta pela duna normal E por que vila antiga? É porque é o seguinte Aqui tem várias dunas, né Em Itaúnas E antigamente Tinha uma vila que fica do outro lado do rio E tinha uma área de floresta E os moradores de lá Começaram a desmatar Foram desmatando, desmatando E a medida que foi desmatando O vento foi levando a areia mais fácil das dunas E ela foi tomando as casas E aí foi tomando e soterrando as casas E os moradores foram se mudando Para o outro lado do rio Que é aquela parte da cidadezinha Que a gente mostrou para vocês E lá agora é a nova vila de Itaúnas E a gente está a caminho da antiga E essa casa que a gente viu agora É a casa do Seu Tamandaré Ele morou aí até 2006 E foi a última pessoa A última casa Que sobreviveu ao soterramento da duna, né Que a duna foi tomando conta da cidade E essa foi a última construção que sobreviveu O resto todo foi soterrado E aí ele viveu aí por muito tempo E ele plantava muitas coisas E isso ele vendia para outros moradores E uma coisa muito legal que eu achei aqui nesse parque Tirando os xingamentos em inglês aqui É que tem tudo em braile Em todos os lugares Então tipo assim, inclusão Muito legal Porque a gente passou em lugares Que não tem nada escrito, né Tipo assim, quem acompanhou o vídeo da gente em Porto Seguro Lá não tem nem placa Nem tipo assim Pra quem enxerga ler Imagina pra quem não enxerga E aqui tem pra todo mundo Muito massa Muito massa também Que tem várias histórias No meio da trilha Você não precisa contratar um guia Pra fazer a trilha daqui Você consegue conhecendo a história Desse lugar Sozinho Sozinho Você sai andando e lendo E aprendendo E aí chegamos aqui na duna Agora é subir Aparentemente não é tão grande Eu espero que realmente não seja Que é subir duna Quem já subiu duna muito alta Sabe como é Lindo, né? Você correu? Vai doida! Depois cai E aí é isso, gente É muita duna Muito vento E aí? Tá? Mais ou menos? Tá fazendo, pessoal Já foi embora Já tá sombra Tá quente Então show demais E aqui, galera, ó Não tem absolutamente nada Pro lado de cá Não que a minha vista alcance E ir pro lado de cá Dá pra ver ao longe Umas barracas Além desses urubus Tem umas barracas lá na frente Mas parecem ser poucas A um quilômetro de distância, talvez Então se você quiser uma praia tranquila Essa é uma praia tranquila Cara, eu gostei muito A cidade ela é Muito aconchegante Muito pequenininho Muito legal E a trilha é muito massa E é curtinha E é curtinha Bem informativa A praia é uma lindeza Olha Eu tô amando A prova da Itaúna Minhas poucas horas em Itaúna Eu já tô amando Essa canga montada aqui De lei Olha o sol saiu, amor Eu vou aproveitar e entrar ali logo Acho que eu vou entrar também Galera Parada que a gente não esperava Água quente Espirito Santo A água tá quentinha Real Tipo assim, ela falou Não acreditei Aí eu entrei E tá E tá muito gostosa Mais quentinha do que no sul da Bahia Sim, verdade Bem mais quentinha Não esperava Praia de Itaúna Aprovada, viu Galera, só uma coisa que eu queria Era que tivesse no tempo do caju Olha o tanto de flor já Porque tem bastante pé de caju E eles tão floridos, ó Florindo Muito cheiroso Tá com muito cheiro já Muito, muito cheiroso Uma pena que ainda não tem caju Se fosse uma época que tem caju Eu ia pegar uns cajuzinhos pra mim Caju é gostoso As corujinhas aqui, ó Que moram no campo O buraco delas ali, ó Tem pelo menos umas 6 aqui Que vivem nesse canto Fofinha demais Por mais que ela esteja com raiva de mim E agora o Matheusinho vai pegar uma água ali pra nós Pra gente poder encher a nossa caixa de água que praticamente secou E nós estamos indo agora pra Conceição da Barra Que é bem pertinho daqui E vamos ver o que que tem por lá Conhecer um pouquinho mais O Espírito Santo é pequeno, né? Então a gente vai aproveitar pra conhecer o máximo que a gente puder desse lugar 5 litros 5 litros, 25 litros Vai ser no mínimo 4 viagens pra encher Contando ainda os desperdícios, né? E vai ser mais uns 5 desses, contando Essa foi a primeira, hein? Segundo galão Tomara que pare no segundo Porque tinha água ainda um pouquinho Vai ser pelo menos 4 Pelo menos 4? Tava seco Eita E nós gostamos muito aqui da cidade de Itaúnas A vila é bem bonita Aquela trilha que a gente fez pra praia daqui, né? A praia é muito preservada É bem bonita E a trilha toda é muito informativa A gente gosta muito quando o lugar consegue ser autoexplicativo, sabe? Você consegue passear e conhecer a história do lugar O que aconteceu ali O que fez pra formar a cidade dessa forma E a gente achou muito bacana toda a experiência aqui de Itaúnas E estamos animados pro que o Espírito Santo vai mostrar pra gente, né? E a gente tava conversando esses dias, né? E o Matheus achou bem estranho uma coisa aqui de Itaúnas Cidade do forró Eu não fazia a menor ideia que no Sudeste Tinha um lugar que era conhecido por O pessoal ser forrozeiro, ser a cidade do forró Tipo, realmente não fazia ideia Deve ser porque é bem próximo do Nordeste Não sei Não sei dizer Não sei dizer também Mas a gente achou muito diferente A gente não esperava por essa informação Mas Itaúnas é a cidade do forró Tem festival de forró super famoso Que atrai muita gente aqui E tem uma casa de show aqui Que cabe aproximadamente 2 mil pessoas Que é tipo, a população de Itaúnas é isso 2 mil pessoas Então tipo, mais que... Enfim, cabe todo mundo da cidade dentro do negócio Ou seja, deve atrair muito, muito, muito turista pra cá, né? Encheu Encheu? Encheu 4 então Foi 4 Faltou um pouquinho da quarta pra encher É, foi 3 e 1 pô Chegamos aqui em Conceição da Barra Estamos em frente a um restaurante aqui Que tem marmita 14 reais Nunca mais eu tinha visto uma amiga nesse preço A gente tava até conversando sobre isso hoje, né? Que a gente viu que onde a gente tava, tava tipo 25 reais a refeição E aí a gente, nossa, será que nunca mais a gente vai achar um prato de 15 reais? Acabamos de ver 14, vamos ver aí É galera, não era tão legal assim quando a gente esperava, né? Sei, a oferta tava muito boa pro que eu imaginei A de 14 é desse tamanho E a maiorzinha é 18 Mas, só tinha feijão tropeiro Aí é mais caro, aí é 16 e 20 Desse tamanho aí Mas a gente comprou, eu tô comendo menos, então Ó, tá bonitinha pelo menos E a gente tá morrendo de fome também Ainda ia ter que, vamos ter que procurar um mercadinho Procurar várias coisas Um lugar pra estacionar o carro, ajeitar, deixar tudo pronto E depois a gente sai pra ver como é e tudo mais E come primeiro, óbvio Então vamos atrás Praia do Surf, área de esporte náutico Ai, que legal É isso, paramos aqui num estacionamento da praia bem na rua Então acredito que aqui vai ser barulhento com o passar dos carros Mas vamos comer primeiro aqui no carro mesmo A marmita da Evelyn aqui, ó A minha E aí a gente terminar de comer, a gente estaciona aqui E anda e vê o que a gente encontra aí de bom Galera, a gente deixou o carro ali E veio andar pra ver os arredores, como é que é Falando com o pessoal ali, eles falaram que o lugar é tranquilo Só que a gente tá vendo aqui um monte de pedra, quebra-mar e tudo mais Socorro! Molhou a gente toda aqui Tipo, o mar é bem forte, tem esses quebra-mar Mas na praia, assim, até onde a gente olha, não tem nada Então tipo, não tem uma água, não tem um banheiro, não tem nada E a gente já mora num celta, a gente gosta de... o seguinte Se a praia é muito boa, se o lugar que a gente tá, independente de ser praia ou não, é muito bom A gente gosta de ficar, a gente fica sem apoio nenhum Porque vale a pena a troca, conforto, por um lugar legal Mas se é um lugar que a gente não consegue aproveitar onde a gente tá E também não tem água, não tem banheiro A gente não gosta de ficar, porque aí você, tipo, não tem um retorno bom, sabe? E aqui, aparentemente, é um desses lugares Mas vamos continuar andando pra descobrir E aqui tem um monte dessa plantinha Que é muito afiada, ela é tipo uns espinhozinho Dói, viu? Não sei que planta é essa não, mas dói Desse lado de cá da praia tem mais pessoas O mar fica diferente, né? As ondas quebram um pouco mais aqui pra trás Então acho que é por isso que tem mais gente Mas também não é tanta gente assim Acho que a gente vai dar realmente... Eita, Jesus! Nossa, molhei inteira Molhei em todas as costas O celular também Agora a gente vai dar uma volta e ver O que a gente faz, onde a gente para Resolvemos vir fazer o mercado E a gente vai mostrar pra vocês Como é o preço aqui no Espírito Santo Na verdade, a gente vai descobrir junto com vocês Porque a gente não foi em mercado aqui ainda Nada, nada Galera, aqui já começa isso aqui, ó Arroz de 5kg Nordeste não tem Nordeste não tem Quando eu cheguei lá, eu achava muito estranho Ser só saquinho pequeno Até o saco pequeno aqui é grande, ó Uma criança muito feliz Pô, esses cafés são muito bons E caros, geralmente De promoção, 12 reais Eu acho que não é promoção Porque não está sinalizado como promoção Eu acho que esse é o preço daqui no Espírito Santo Arroz barato Vamos levar dois Arroz 4,39 Tempero Fábrica picante Tem um tempo que eu não compro azeite Mas é normal os preços assim? Eu não lembro que era isso não Vamos pegar um feijãozinho desse aqui E esse sabonete aqui é de 1,39 Ele parece ser uma pegada mais natural Ele é um papadinho de papel É bom o cheiro? É bom Vamos levar pra testar Vai que é algo mais regional E por isso que é mais barato De algas e de mel e cereais Vou pegar essa esponja 1,98 E esses biscoitos de polvilho aqui Lá em Fortaleza Eu não costumava ver não Desse jeito aqui ainda Um monte de marca de tipo E tudo mais Queijo Deve ter gostado Não tinha não Vou pegar uns pães aqui Para o café da manhã amanhã E aqui é self-service Você pega a sua sacolinha Pega o negocinho e se serve Acabou de sair né? Tá mal cheirão de pão Nem vai saber de queijo Para comer com pão Vamos pegar esse queijo Essa matadela aqui Carne aqui a gente não vai levar não Tá meio carinho Então a gente vai vir em outro lugar depois E aqui detalhada a nota Quem quiser conferir os preços É só pausar Se tem uma coisa que tem nessa cidade É vento viu? O vento aqui é forte A porta não pode ficar aberta um pouquinho Que o vento joga lá longe E a gente achou Mas o que você achou no mercado amor? Diferente Tipo assim Estrutura de mercado normal Mas os produtos Totalmente diferente Totalmente diferente Pelo menos para mim Assim Marcas Só as pouquíssimas que eu conhecia Arroz de um jeito Feijão de outro Enfim O arroz de 5kg Foi o mais diferente Eu acho né? Em Fortaleza quando eu era criança Tinha arroz de 5kg Porém tipo assim Depois que eu cresci Eu não vi mais Pode ser que tenha lugares que tenham Mas eu não costumava ver Na época que a gente morou Em lugares diferentes No começo do namoro E eu também nunca vi Até achava muito esquisito Que não tinha Eu achei os preços bons aqui O mercado não era tão grande Então eu não achei as coisas caras Ainda mais comparada A Bahia A Bahia Que eu achei a Bahia cara Um dos lugares mais caros Do Nordeste que a gente foi né? Principalmente na parte sul da Bahia Sim Então eu não achei caro aqui Assim Vamos ver como que fica os preços Daqui pra frente Mas gostei Achei legal E tá meio tarde Mas a gente vai pegar a estrada de novo Só que não vamos chegar assim Em algum local hoje A gente vai parar num posto Que tem um banho Que tem um banheiro Enfim Vamos parar Dorme lá hoje Amanhã a gente segue Tchau